É, Leão, esse primeiro mês aqui não tá muito bom pra você, né? Essa terceira semana, procure uma terapia. Pois é. Talvez você esteja com o teu ego exacerbado. Talvez você esteja querendo demais de você, achando que você é o dono da cocada. Achando que você pode tudo. Você não pode tudo. Abaixa isso. Você não precisa disso. Se domina. Tua cabeça vai estar muito confusa nessa semana. Eu aconselho bastante oração, eu aconselho bastante meditação e uma terapia mesmo. Você vai tomar um chazinho de hortelã, tanto vai tomar como vai do pescoço pra baixo jogar nas quartas-feiras. Só azul, vai usar só roupa azul e branca, azul e branca. E o Salmo 44, uma tranquilidade mental. Beijinho. Tchau. 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 Tchau.